Nossa amor, olha aqui Deu errado amor, ai eu vou chorar Ai eu vou chorar Ele tá fundendo Virou uma vaca Vou começar colocando o leite condensado Eu vou usar duas caixinhas de leite condensado Eu nunca usei esse leite condensado aqui No mercadinho que a gente comprou Esse era o melhor que tinha, que a mulher falou Vamos ver se é bom mesmo Vamos ver se presta mesmo Como é a marca dele? Bendito 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 Seja o cordeiro Vai tomar esporte Vai, mas depois Olha ele que tá traumatizado Que é outra receita que eu fiz que ia leitininho Foi a que deu errado Olha que lindo amor Passa o dedo depois, experimenta É bom? É bom Não tem como Tem uns que são açucarados Você come e você já sente o gosto do açúcar Agora aqui você vai colocar um pouquinho de leite Não é pra ele? Não Primeiro é um pouquinho Você vai dissolver a maisena A maisena você vai colocar uma colher de açúcar de maisena Vai colocar E vai mexer bem Mistura bem Aí você vai jogar aqui na panela Jogou aqui na panela Agora a gente liga o fogo Agora a gente vai mexer Olha que creme de leite condensado Consistente Olha que cheiro, galera Essa receita aqui Ai, ó Ele já Já dissolveu bem Agora eu vou jogar as 300ml de leite Mistura bem Olha, vai dar bastante Agora a gente vai jogar o creme de leite Aí é que fala Que tem que esperar começar a ferver A hora que começar a ferver Vocês ligam Ai, que estranho Dissolve o creme de leite Deixa eu jogar a margarina Eu vou mexer A hora que mudar alguma coisa aqui Eu volto a gravar Gente, olha só Já começou a ferver Lá tá dizendo que é pra esperar 3 minutos E desligar Mas ela ainda tá líquida, ó Vamos ver se vai virar um creminho mesmo O Eric tá ali cortando o chocolate Eu vou derreter ele em banho-maria Nunca... Falar que nunca Nunca eu nem lembro Esse chocolate aí Eu não sei como que derrete Tem aquele negócio de temperagem Tudo Eu não sei muito como é que funciona Espero que dê tudo certo A hora que isso daqui engrossar Eu mostro pra vocês Mas olha o jeito que ele tá Faz uns 10 minutos Que eu tô mexendo Por aí, né Faz uns 10 minutos Que eu tô aqui mexendo Gente, olha só Começou a ferver Tá virando um creme Olha que lindo Agora eu vou esperar mais 2 minutinhos E já vou desligar Vou dividir em duas porções agora Em um lado eu vou colocar leite ninho E no outro eu vou colocar chocolate Na receita falava pra colocar uma colher de Nutella Como não tem Nutella A gente vai colocar um pouquinho de chocolate A gente derreteu um pouquinho de chocolate E já vai misturar aqui no meio Só que coisa a gente mistura mais Mas é que senão vai ficar muito doce, eu acho Gente, assim ficou Ele tá começando a ficar mais durinho Vou colocar um plástico filme em cima E colocar eles na geladeira Esses dois aqui é de leite ninho Agora olha esse daqui de chocolate A gente derreteu mais um pouquinho de chocolate Mas se você tiver Nutella na tua casa Dá pra colocar Nutella também Agora a gente vai tampar e colocar na geladeira Pra ele ficar geladinho Eu acho que ele vai ficar mais firme Depois eu mostro pra vocês Gente, tô aqui derretendo o chocolate em banho-maria Tá dando certo, tô impressionada Tá derretendo super rápido, né amor? Ó, já dá pra preparar nas forminhas A gente já põe já Essa daí é a média que a gente comprou Mas eu não sei se a gente vai fazer E a gente comprou uma grande Uma média e uma grande Aquela ali de controlinho, olha só Que a gente vai fazer pros meninos Eles vão gostar Caraca, já tá pronto já Só umas belotinhas As belotinhas? As belotinhas As belotinhas Mais um pouquinho Mais um pouquinho Ixi, vai tudo isso aqui Ó, amor, ó Deu certinho aqui já Deu? Ah, deixa eu só jogar essa caixinha Vai transportar E vai Então como é que é? Eu não sei como que é Só tô com... Ih, ó Eita, o que você fez? É assim, ó Ó Aí você aperta Eita Faltou, não faltou, não? Não É que a gente tá indo mais pro lado do que pro outro Hum Ah, tem que apertar mais, ó Eu tô gostando muito mais de fazer em casa E gastar bem menos do que pagar 80 Gente, tá um absurdo O povo meteu a faca, né? Tá difícil esse ano Mas o povo subiu muito o preço dos ovos de Páscoa Não só no mercado, né? Mas quem faz em casa também Gente, 80 Tava quanto, amor? 80 reais um... Não, sem condições A gente comprou a barra Comprou as coisas E não deu nem isso Gente, tava eu aqui falando com a minha irmã E eu entendi agora o que é temperagem A gente não fez da primeira vez, né? Que a gente colocou ali na forma grande Então agora a gente vai fazer aqui Sem precisar colocar no mármore e tudo mais A gente vai derreter isso daqui E a outra metade ali A gente vai tirar e não vai derreter no fogo Vai misturar junto no que já tiver derretido E aí vai dar certo, eu acho Porque eu não sabia o que era temperagem Se você tira da geladeira, ele derrete quando ele estiver fora, entendeu? Agora eu entendi Então eu vou tentar fazer direito Porque senão ia dar ruim Na hora que a gente fosse comer Daí deu tudo na nossa mão Então vamos fazer direito agora Ó, eu vou derreter bem isso daqui Tirar daqui e jogar o outro Pronto, agora a gente tira e joga os outros aqui Agora a gente joga esses outros aqui E vamos misturando bem Pra eles derreterem sem precisar estar no fogo Essa é a famosa temperagem Que eu vi num vídeo no YouTube Todo mundo falou que deu certo Então vamos fazer então, né? E aí, tá derretendo? Tá Ele derrete com o calor dos outros, né? Aham Ó gente, ele derreteu todinho aqui Ai, coloca aqui Tá conseguindo te ligar o risco? Não Aqui, agora tô Vê aí Que eu não tô enxergando Acho que agora tá bom Agora a gente vira para baixo Para baixo Calma, calma, calma Vira, desvira então Desvira Acho que não era pra ter virado para baixo Vamos só apertar e deixar ele endurecer um pouco Depois de... Que foi? Quanto chocolate aqui mesmo Calma Fih, o dedo entra pra dentro Ou não? Não, só tá espalhando Deu um pouquinho ruim, gente Mas vai dar certo Cadê aqui? Cadê a beirada daqui, ó? Aqui eu vou pôr pra colher Porque é muito pequenininha Acho que o mais esperado de todos É esse controlinho, né amor? Eu ia pagar 30 conto Ai, já passou, tá? É, a gente ia pagar 30 conto Eu não sei o que aconteceu esse ano Eles subiram muito o preço das coisas Se tivesse um pouquinho... Ah, vai, tá bom, né? Né, se tivesse mais barato a gente ia comprar Mas não deu Tava um absurdo de caro os ovos esse ano Acho que é só aqui assim, né? Senão vai transbordar Ui, transbordou, né? Não, não faz mal Depois come e volta Que bonitinho Agora coloca o outro E aperta Encaixa ele Encaixa aqui, ó Você vai mostrar esse aqui, ó? Gente, eu cortei Pra gente colocar no recheio, ó Cortei dois ouro brancos Na verdade, quatro, né? Vai ser dois pra cada dois Sonho de valsa e dois ouro brancos pra cada Esse daqui a gente não fez a temperagem Então eu tô com medo dele derreter na mão Mas vamos lá, né? Como desenformar a gente sabe? Não sabe Soltando, deslava Faz isso aí Tá soltando? Tá Puxa Ui Mas vai quebrar Não vai Ai, Jesus E é da hora, amor Ai Uhul Que lindo Deixa eu ver Amor, sinto ele dizer Tá derretendo? Vai derreter Sério? Sério Não, mas faz um só pra lá Vamos rechear Depois a gente põe lá É Façam a temperagem, gente É muito importante A gente vai usar os recheios aqui Olha só E se fazer branco, preto e branco? Eu vou fazer branco Colocar o recheio E colocar o preto Ó Nossa, esse recheio ficou maravilhoso Esse creme ficou Gente, ele não ficou enjoativo Né, amor? Você que é chato pra cramba Fala Fala como é que ficou esse creme Ficou gostosinho Ficou muito bom Ouro branco E Sonho de valsa Sonho de falsa Sonho de falsa Mas é tonto Agora a gente jogou o preto Ele ficou um creme Zero enjoativo Se você quiser colocar No saco de confeitar também Pra ficar mais bonito Você pode colocar também A gente divide Não precisa ser um pra mim Não pra você A gente vai comendo junto, né? Aham Aí aquele médio lá A gente divide também Aham A gente só não vai comer hoje Porque é uma hora da manhã A gente tá aqui inventando Ovo de Páscoa Eu vou colocar ele num pote grande Com tampa E a gente deixa ele na geladeira Só de olhar pra ele Ele tá derretendo Sério, irmão Tá não Claro que é isso Vou colocar só mais um pouquinho aqui E a gente Põe mais sonho de valsa E põe ele na geladeira Olha que lindo Nosso super mega ovo de colher Nossa, amor Ai, gente Olha aqui embaixo Furou Calma Calma Vamos pôr na geladeira Ai, meu Deus do céu Por isso que tá vazando Nossa, amor Olha aqui Ele tá abrindo Furou Bora pro congelador Corre, corre, corre Nossa, ele tá caindo Deu errado, amor Ai, eu vou chorar Ai, eu vou chorar Ele tá fundendo Ele tá Virou uma barca Para de gravar Pega o pote E aqui ficou o resultado final Do meu ovo Eu chorei Mas agora eu tô rindo Ai, gente Eu fiquei muito triste Ele desmoronou inteiro Acerto o controlinho Agora a gente vai rechear Eu vou rechear um de cada A gente já desenformou E colocou de volta Para poder cobrir, né Tá bom assim? Tô ótimo Gente, olha que bonitinho Que ficou os controlinhos Falei que ia gravar Para vocês depois Mas já é aqui de madrugada A gente resolveu desenformar Eles ficaram lindos Lindos, lindos E tá super recheado E aí, o que você tem a dizer Sobre fazer ovo de Páscoa? Eu nunca mais nem me vi De fazer ovo A gente ficou um tempão Essa forma aqui Eu não limpei Fiquei um tempão Lavando, tentando tirar o chocolate